Bom demais, estive na Academia da Polícia Militar, então nesses locais a gente já faz uma mobilização antecipada e já organiza um calendário, um cronograma de vitória do Centro, onde aquele equipe vai estar com a equipe do Centro já para fazer a coleta já. Depois de uma mobilização, uma divulgação da semana 10. Tá bom, o Bernal já foi lançado. Assinar. Não dá, mas... Bom? É importante, ó. Cuidado. Ah, não. Entendi. Vamos lá em Jardim? É o senhor. É uma conversa. É uma conversa. Como é que a Alçada também? Tem um monte de gente formou nada a gente, não? Tem. Eu sou da primeira que me formando em Goiás. Claro. A última foi do... É, sei. É, eu digo que quando os pessoal que faziam já estavam fora. Acho que São Paulo, né? Vamos lá em Jardim? Tenho dois anos. Mas como voltei já sei na átrica o Estorca, né? Mas é que tem um pessoal aqui que pisava Umắt.